Eu sou Do tempo do tubete, brilhantina e vaselina Eu sou Do tempo do beijinho na bochecha da menina Do tempo que sapato grande era sapatão E que galinha era comida só de domingão Do tempo que a vaca era a mulher do boi Um dia foi Eu troco as bolas sem querer, mas não me leve a mal Naquele tempo tudo era normal Do tempo que homem que come a homem Era só canibal Eu sou Do tempo do tubete, brilhantina e vaselina Eu sou Do tempo do beijinho na bochecha da menina Do tempo que Roberta era nome de mulher E dar colher era entregar pra alguém o seu talher Comer na escada era coisa de pedreiro ocupado e apressado Hoje parece, mas não é ninguém, mas faz segredo Que era doce e já ficou meio aceto Do tempo que sentar numa boneca Era só quebrar um brinquedo Hoje em dia alho são vogalhos Coríndia, carta fora do baralho A mão agora entrou na contra mão De Eva e Adão Hoje em dia alho são vogalhos Coríndia, carta fora do baralho A mão agora entrou na contra mão De Eva e Adão Eu sou Eu sou Do tempo do tubete, brilhantina e vaselina Eu sou Do tempo do beijinho na bochecha da menina Do tempo que Roberta era nome de mulher E dar colher era entregar pra alguém o seu talher Comer na escada era coisa de pedreiro Ocupado e apressado Hoje parece, mas não é ninguém, mas faz segredo Que era doce e já ficou meio aceto Do tempo que sentar numa boneca Era só quebrar um brinquedo Hoje em dia alho são vogalhos Coríndia, carta fora do baralho A mão agora entrou na contra mão De Eva e Adão Hoje em dia alho são vogalhos Coríndia, carta fora do baralho A mão agora entrou na contra mão De Eva e Adão Come a dar uma grande 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 Eu sou do tempo do tupete, brilhantina e vaselina Eu sou do tempo do beijinho na bochecha da menina Eu sou do tempo em que cair de boca era só levar um tropeção Gozar devagar era somente uma risada de cago Motel era um banco de fusca Afogar o ganso era assassinar a ave E esconder a cobra era sequestrar o ofídio E então dar pra cachorro era alimentar o cãozinho, bicho Eu sou do tempo do tupete, brilhantina e vaselina Eu sou do tempo do beijinho na bochecha da menina Eu sou do tempo em que chupetim era só um calabouca infantil Soltar a franga era abrir a porta do galinheiro Comer no sofá era fazer lanche na frente da televisão Trocar o óleo era só limpar o cárter E molhar o biscoito era introduzir a bolacha no café com leite, garoto Hoje em dia alho são vogalhos Coríndia, carta fora do baralho A mão agora é dona contra a mão de Eva e Adão Hoje em dia alho são vogalhos Coríndia, carta fora do baralho A mão agora é dona contra a mão de Eva e Adão Eu sou do tempo do tupete, brilhantina e vaselina Eu sou do tempo em que bom de língua era um cara que falava vários idiomas Aplicar na poupança era injetar silicone no bumbum Metida era só uma pessoa desagradável Roberta era só nome de mulher E deixar a bruxa solta é só liberar a sogra para um passeio sozinha Hoje em dia alho são vogalhos Coríndia, carta fora do baralho A mão agora é dona contra a mão de Eva e Adão Hoje em dia alho são vogalhos Coríndia, carta fora do baralho Coríndia, carta fora do baralho A mão agora é dona contra a mão de Eva e Adão Eu sou 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 E aí